Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxos, hein? O que modifica o beat? É o Manoloche, o Magneto. Ei, DJ Zada, bota o capacete que lá vai pedrada. Solta os beats, DJ. Senta, malventa, 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 malvada. Senta, malventa, 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 malvada. Trava na ponta da pica e não para Senta malventa, 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 malvada Trava na ponta da pica e não para As piranha do doze do ciga dançando é o esculaixo ela joga a bunda pra cima ela joga a bunda pra baixo ela joga a bunda pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga bunda Pra baixo ela joga Joga, 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 joga Joga por outra, joga, joga Por outro, moleque Pate Verzinho tremendo Bum-bum, bum Pate Verzinho tremendo Pate Verzinho tremendo Pate Verzinho Bunda pra baixo, bunda pra cima Aí otário, encosta na parede, o terror voltou Eita, é o metralha dos baile, só mandelão É louco É louco